Galera, comprei a minicâmera de segurança da Shopee, tá? Chegou super rápido e eu paguei somente 20 reais, tá? É aquela minicâmera A9, vem fazendo bastante sucesso, muita gente vem comprando ela E vamos fazer o unboxing aqui e testar, né? Lembrando que se você resolver comprar ela, o link de compra vai estar aí na descrição Então tá aqui, vem bem embaladinha, né? Olha só, ela é muito pequena mesmo, tá galera? Olha só A9, né? A minicâmera HD Tá aqui Vamos abrir aqui rapidão Olha só Certo E basicamente ela vem aqui o manual, né? O guia rápido Vem em português, será? Não tem em português, galera Deixa eu ver do outro lado É chinês e inglês, tá? Mas eu acho que dá de entender E tá aqui, tem a basezinha dela, né? Tem a basezinha com a cola 3M aqui pra você colar na parede Na mesa, no teto e por aí vai Vem aqui o cabo de alimentação E é claro, a nossa minicâmera aqui Olha só Show de bola, tá? Olha só aí a minicâmera HD E a 9 Vamos em... aqui temos os botões, né? Um off e mod Temos aqui liga e desliga e o botão de modo E é claro que ela tem o suporte a cartão SD Então galera, vamos ligar e, né? Claro, configurar ela e já já eu volto Bom pessoal, já estou com ela conectada aqui, tá? E o aplicativo basicamente é esse aqui O Pixlink, né? Pixlink Can É só apontar pra esse QR Code aqui que vem no manual Que ele já vai baixar, né? Já vai te mandar pra página de download já Tanto pra Android como pra iOS E aqui, né? Já configurei E eu vou até fazer um vídeo aqui pro canal Mostrando como configurar o passo a passo, beleza? Então é super simples pra configurar E aqui a gente tem acesso às imagens da câmera em tempo real Olha só galera, top demais, olha Aqui, olha Hehehe Olha a minha bikezinha ali, olha Tá ali A qualidade aqui diz que é HD, né? Não é uma qualidade tão boa assim Mas você consegue sim, olha só Porque o foco não tá aqui, olha só A qualidade é boa E pra uma câmera de 20 reais Né? Você consegue então até Aumentar aqui, olha só O tamanho aqui E olha só Cadê? Olha aí galera Vocês conseguem sim Ter uma qualidade muito boa Você consegue deixar ela ali Pra você utilizar mesmo como câmera de segurança Né? Se você não tem condição de comprar uma câmera Melhor Né? Você consegue sim Ter essa qualidade muito boa, tá? Olha só Você consegue acompanhar O ruim dela é que ela não Né? Até pelo preço, né galera? Conectar na Alexa não dá, né? Uma câmera desse preço Se tivesse como conectar na Alexa Seria top demais Então, olha só Muito bom galera Muito bom Então É assim, né? Que você Compra uma câmera Super barata E mesmo assim Ainda tem a qualidade Muito boa Que é a A9, tá? Realmente Funciona então Produtinho Aprovado, tá? Se você gostou O link de compra Tá aí Na descrição Beleza? Tá aí na descrição Vou deixar o link Tanto da Shopee Que foi onde eu comprei E paguei só 20 reais Como também o link Aí do AliExpress, tá? E é claro Já coloquei meu suportezinho aqui Vem aqui no caso A colinha 3M Pra gente colar Assim na parede Em qualquer objeto E por aí vai Beleza? E é isso galera Eu vou trazer vários tutoriais Aqui pro canal Sobre ela Então se você tá afim De comprar ela Link na descrição E já deixa o like Se inscreva no canal E até mais